Estamos quase no finalzinho, hein? Na sequência, o último sorteio da noite, Timmania. A sorte está no ar para os apaixonados por futebol. É o sorteio da Timmania. Você acompanhando aí nos perfis da Caixa, no YouTube, no Facebook, também nas mídias sociais da RedeTV. E aí, vamos ver se hoje esse prêmio sai. Será que você está com sorte? Na Timmania, são sorteados sete números e um time do coração. Se você tiver de três a sete acertos ou acertar o time do coração, ganha prêmios. Então, acompanhe o sorteio do início ao fim. Fique atento, confira a sua aposta direitinho, viu? Este é o concurso de número 1451 da Timmania. E o prêmio estimado hoje é de R$ 3.600.000. Um bom prêmio na Timmania hoje. Lembrando que o valor exato será divulgado logo após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Muito bem. No suporte acima do globo número 6, temos 80 bolas, numeradas de 0 a 80. Após o sorteio das sete dezenas da Timmania, as bolas retornarão ao mesmo globo para procedermos no sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timmania. Nossos auditores do Ministério da Economia, o Astrogildo Queiroz e Ricardo Miller, estão aqui atentos também a todos os procedimentos desse sorteio da Timmania. Bolas posicionadas, está na hora. Vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Timmania. E o primeiro número está na tela. Bola rosa, número 66. Rosa 66, o primeiro número sorteado. Bola laranja, número 69. Laranja 69. Você acompanhando tudo ao vivo. Bola amarela, número 62. Amarela 62, terceiro número sorteado. Você atento ao sorteio da Timmania. Qual é o seu time do coração? Logo na sequência vamos conhecer, hein? Boa sorte. Bola cinza, número 38. Cinza 38. Já foram sorteados quatro números. Quatro números, faltam três. Bola preta, número 57. Preta 57. Este é o concurso 1451 da Timmania. Bola verde, número 13. Verde 13. Este prêmio pode sair para você hoje. R$ 3.600.000,00. É o valor estimado. O sétimo e último número da Timmania, bola cinza, número 48. Cinza 48. Vamos confirmar os sete números sorteados no concurso 1451 da Timmania. Confira comigo. 66, 69, 62, 38, 57, 13 e 48. Os senhores auditores, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Timmania realizado, validado. Agora, conforme explicamos, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. A Nicole, nossa garota da sorte, o Walter, nosso colega da caixa, vão recolher as bolas sorteadas no sorteio da Timmania e colocá-las no suporte acima do mesmo globo. O globo número 6 para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Timmania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Uma noite de muitos sorteios, milhões em prêmios nas loterias caixa. Às 19 horas foi realizado o sorteio da Loteria Federal e agora os sorteios das 20 horas. Acompanhamos a Mega Sena, com transmissão também na tela da Rede TV e na sequência, dia de sorte, dupla Sena, quina. E agora o último sorteio da noite, o sorteio da Timmania. Você acompanhando tudo ao vivo, nos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Este procedimento de reabastecimento do globo, também acompanhado pelos auditores do Ministério da Economia, o Astro Gil do Queiroz e o Ricardo Miller. Muito bem, tudo pronto. Bolas posicionadas. Está na hora. Qual é o seu time do coração? Vamos conhecer? Valendo! As bolas não desceram automaticamente. A Nicole, nossa garota da sorte, fará a liberação manualmente. Vamos acompanhar. Aí está. Agora sim, o globo reabastecido, recarregado. Já ligado, embaralhando. 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Qual é o seu time do coração? Está na tela. Bola laranja, número 29. Laranja, número 29. E o time do coração é... Gama do Distrito Federal. Os senhores auditores confirmam? Gama do Distrito Federal é o time do coração. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí? Era o que você esperava, a sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Fique atento, basta acessar loterias.caixa.gov.br. E aí?